Toma uma tela de TV, vai escutar o grito do som E dormo de porta aberta, igual casa de cachorro Quando a saudade me bate, lá no fundo, no atiguero Meu coração porco veio, quando chega a primavera Num rancho de chão batido, um machino a camispera Bonita foi natureza, porque nasceu em tapera Um dia ela vai ser minha, o coração desse cuera Tá fechando o saco aí, tá gatilho, sim Sem vergonha o velho Pobre Deus, que cansei, que eu sozinho, essa gaita não ajuda Vamos ver como é que saiu lá Mas a gaita é ruim? Nossa, eu sozinho Não é que seja igual, ela não tem, não tem, como é que se diz assim Tá sem força? Não, ela não tem pressão Tá louco Não tem pressão